Oi, eu sou a Lully e hoje eu estou aqui com esse cara maravilhoso, Chica. Cara, você manja de cinema. Conheço tudo, tudo. Você tem conteúdo de cinema no seu canal. Faça as vezes, faça as vezes. Não tão a fundo quanto o Lully de verdade, mas... A pessoa tá muito feliz e a gente gravou participação pro canal do Chico, então vai lá ver. Ficou muito legal. Tá bem divertido, eu como atriz. Sorrindo, né? Pode falar. Baseado em fatos de casa esse vídeo. Mas estamos aqui pra conhecer o superfície cinematográfico, que são cinco filmes, ele ainda não sabe porque ele não viu. Se prepara. Tá pronto? Número um. Um filme que te anima. Cantando na chuva. Ai, eu adoro. Cantando na chuva é um filme que você tá triste, você pode... I'm singing. Good morning. Good morning. Muito bom. Eu gosto muito do começo, que é aquela coisa irônica, tipo assim, nós viemos aqui da alta classe, aí mostram eles pobres, sabe? Fomos bem treinados, eles treinados de qualquer jeito. É muito bom. Eu gosto da crítica do filme, porque fala sobre cinema, naquela época quando mudou de cinema mudo pra cinema falado, né? Eu adoro esse filme. Ai, mandou muito bem nessa leção. Número dois, um filme que te faz chorar. Você costuma chorar? Eu choro às vezes. Por exemplo, um filme que toda vez eu choro, mas não é isso que eu quero dar de exemplo, não. The Green Mile, lá o... A espera de um milagre. A espera de um milagre. Que ele fala, My name is comfy. Like the Dream. Muito fofo. Mas um filme que eu gosto muito, que eu sempre choro, é Cantadora de Baleia. Eu não vi, não vi. Ah, é tão bonito, tão bonito. Você vai gostar desse filme? Que é bem do teu estilo, assim. Bem teu tipinho, né? Um que vem vindo o choro, sabe? Vem vindo, vem vindo. Então, por exemplo, Marley e eu, essas coisas meio... Não tem como, né? Você tem uma quedinha por cachorros, né? Ah, eu tenho. Eu já falei isso no meu canal, Marley e eu, se você só assistiu os primeiros 22 minutos, é um curta de como é legal ter cachorro. Então é muito fofo. Depois ele começa a ficar velho, ele fica ruim, você chora. Mas os primeiros 22 minutos é lindo. É propaganda de, olha só como é legal, adotem cachorros. Adotem. Número três, um filme da sua infância. Um filme da minha infância, foi um filme que eu até revi há pouco tempo, Willow. Você lembra do Willow? Uma animação? Não, o Willow é de um anãozinho que ele, que faz o... Quem faz o filme também é o... Qual o nome dele, menino? O Val Kilmer faz... Val... Cara, um filme com o Val Kilmer. Só tem Batman na minha cabeça. Ele é do... Não sei se é do George Lucas, esse filme. Eu acho que é do George Lucas. Qual que é a história? A história é de um reino mágico que tem uma bebezinha que tem superpoder e a moça sequestra ela e joga no mar porque ela ia ser assassinada. Ou foi assim, no Rio. Aí o Willow, que é um anãozinho, é tipo um Senhor dos Anéis. Ele pega ela e tem que levar ela de volta pra Bruxa do Bem. E aí, em Altas Aventuras, ele conhece o Val Kilmer, que é um cavaleiro do mal, só que ele vai ajudar ele, que é do bem, não sei o quê. E o filme de criança? Você nunca viu? Não vi. O Willow? É o Willow. Que legal. Lembrar um pouco o Labirinto, com o Dead Boy. Ah, esse eu nunca vi. Eu vejo o Lidô e o Lidô e o Lidô e o Lidô, então. O dia que eu fui ver o Labirinto do Fauna, achando que era filme... Enquanto o cara pega a garrafa, vai no olho. Porque muito depende da sua expectativa. Por exemplo, eu lembro que a minha irmã virou pra mim e falou assim... Ah, o Francisco, me vê um filme que seja divertido, filme de romance. Eu falei... Ah, vê um amor pra recordar. Ela, tá. Aí ela começou a assistir, aí ela entra no meu quarto. Pô, essa garota é muito chata, tomara que morra. Dez minutos depois, câncer. Aí ela, depois, parece filme de terror. Ela só abriu a porta no meu quarto, chorando. Cê tá de sacanagem. Ela achou que fosse um filme divertido, né? Número 4. Um filme que você não gosta. Cara, sabe um filme que eu não gosto e a internet ama e me irrita, que eu não entendo? Eu sei que o filme é ruim, mas não é o filme de filmar. As Branquelas. Ah, que... As pessoas adoram as Branquelas. Tipo, você vai no Twitter, nossa, as Branquelas, passa a sessão na tarde e ninguém fica louco. Mas que filme insuportável, cara. Que filme chato. Virou cult porque é muito ruim. Mas não tem essa pretensão de ser bom, né? É. Branquelas realmente eu odeio. Mas eu queria pensar num exemplo melhor desse que é um filme que eu sei que é bom, mas eu não gosto, sabe? Tipo, sei lá, cubre. Não, não, laranja mecânica. Cara. Eu entendo, assim, tipo assim, acho bonito pra caralho. Tudo eu entendo. Importante, historicamente. É, eu entendo. 2001 também, aquela coisa, quando vem aquela cena. Assim, o que eu acho bizarro de 2001 é que você vê hoje em dia, parece que é do ano passado o filme. É. E não envelhece. Willow, por exemplo, você vê totalmente datado, não dá. Mas 2001 é perfeito, é perfeito. Vai, Universo. Nossa, como você vai viver pra se divertir, pra passar o tempo. Eu acho que cubre que é o cara que eu queria muito ser, tipo assim, não é cubre que é o amanhã, mas eu adoro. Eu reconheço que ele é foda, só que, tipo assim, não me toca tanto, assim, Tarantino não me toca mais do que ele. O Diário, eu sou mais assistido do Diário do que do... Eu costumo falar isso, que as pessoas que vão pra faculdade de cinema, elas têm que aprender a apreciar aquilo ali e tal, mas elas não precisam gostar. E você pode continuar gostando de filme ruim. É, mas eu acho que você tem que assistir. Tem. Não é mais quem faz cinema, você tem que ver, porque o cara, tipo assim, é um dos grandes mestres do cinema. Por isso chama o quê? Clássicos Obrigatórios do Cinema. Branding. Por último, um filme que você recomenda. É um dos meus filmes favoritos, que é Doze Homens e Uma Sentença. Tem o de 67 e o de 97, o remake, eu acho que, qual é o dos dois que você pode assistir? Se você não odeia filme preto e branco, vê o de 97, se não vê o do de 67, que eu amo esse filme. Você vai ver o filme? Você viu meu coração? Moxou assim. Você nunca viu Doze Homens e Segredos? Não. Não, Doze Homens e Segredos não. Que eu gosto também. Doze Homens e Uma Sentença. Nossa, isso é incrível. Se você não conhece a história de um júri popular, que vai julgar um menininho que teria matado o cara. Só que onze são a favor da pena de morte e um contra. E o filme é esse cara meio que tentando convencer os outros de que ele deve ser inocentado, assim. Eu já ouvi falar várias vezes esse filme. É muito bom. E o que eu mais gosto é porque eu acho que eu gosto também, fala um pouco comigo no sentido de como eu faço meu conteúdo. Porque eu geralmente faço tudo em casa. Faço tudo no meu quarto. E o filme é todo dentro de uma sala onde eles discusem o caso. Não tem nada de, assim, você ir lá fora. É só diálogo e você... É a história, é muito bom. Posso indicar outro? Pode. Mais um que eu também, nesse esquema, que é o mesmo ambiente e muito diálogo. Man from Earth. Você já viu esse? Man from Earth? Não. É um filme incrível que fala sobre um professor... Sem nome em português, é assim. Eu acho que não. Eu acho que é um homem da terra. Aí você não encontra um cara nenhum. Você vai ter que baixar mesmo. É um cara, é um professor que vai viajar e todos os outros professores vão na casa dele se despedir dele. Eles começam a conversar sobre a vida. Ele começa a falar que ele é imortal. Começa a discutir. Dentro da ciência, é possível ele ser imortal? Aí vai o professor de biologia. Tá, se ele fosse imortal, o corpo dele seria isso, isso, isso. Então eles começam a ver se é possível. E você não sabe até o final se ele realmente era ou era uma zoeira. Assista, é muito bacana. Legal. Vou te dar um pendrive pra você copiar pra mim. Vou dar um DVD que eu comprei. A loja americana, naquela cestona de R$9,90. Ah, eu adorei conhecer o seu conhecimento. Gostou, Lulia? Gostei, gostei. Eu queria que você falasse rapidamente os seus. Ah, impossível. Ah, é fácil, né? Falar pros outros é fácil. É óbvio, é por isso que estamos no meu canal. Minhas regras. Vou rever o collab, vou fazer outro collab com você. Muito obrigada por ter participado. Obrigada por ter participado. Um beijo pra vocês todos. Conheça o canal do Chico. Ele é uma das pessoas que é engraçado na câmera e fora dela também. Não hoje, aqui nesse vídeo. Ah, você é engraçado sempre. Os vídeos deles são demais. Assistam. Quero fazer vídeos como você. Ah, eu queria fazer um vídeo como você. Ah! Não esqueça de se inscrever no canal do Chico. Comentar aqui embaixo o que vocês acharam das recomendações. Filmes que vocês recomendam nessa linha também. E se inscreva aqui no canal. Todas as terças e sextas tem vídeo novo. Olha que maravilha. Obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau. Tchau.